Você já recebeu alguma mensagem de celular dizendo que você ganhou prêmios da emissora tal e não sei o que? É um amigo meu que se diz esperto, caiu na 10, o cara ligou, mas o cara do outro lado do telefone é um 71 do caramba e tem o dom da lábia. Eu não falo com você se antes você me passar a senha que tá aí no seu celular e daqui a pouquinho eu te retorno na ligação. E ele foi empolgando e se diz esclarecidão, ainda não, e ó, tof e tof, quase que caiu. Cuidado, muita gente cai nesse tipo de golpe. Hoje nós vamos mostrar como ele é feito, a nossa equipe ligou pro autor lá da mensagem. Presta atenção e que sirva de alerta. João estava tranquilo em casa quando veio a mensagem. O celular dele tinha sido sorteado, 80 mil reais, numa promoção do programa do Gugu da TV Record. Tudo mentira. João desconfiou e até ironicamente mandou uma mensagem agradecendo o prêmio. Assim o autor do golpe decidiu ligar para o corretor de imóveis. Foram 40 minutos no telefone tentando convencer João a ir até um banco. Acredito que eles têm uma lábia boa? Um banco é um banco, aquele de primeira, que é nordestino, né? O sotaque nordestino, né? Então a gente já está mais ou menos acostumado. Uma vez já me ligaram, então a gente já está experimentando essas coisas, né? A gente não vai caindo fácil, né? E como se trata de uma tentativa de golpe, nós decidimos ligar para esse número de onde veio a mensagem para saber qual é a explicação que a pessoa vai dar no telefone. Do outro lado da linha, um rapaz atende já se apresentando como produtor da emissora. Alô, primeiramente, uma boa noite. Eu me chamo Hamilton Melo Barreto, gerente de promoções da emissora de GECOL. Qualquer um falso, por gentileza. Aqui é a Carla. Carla, não é isso? Isso. A gente pode te ajudar, senhora. Eu digo que recebi mensagem informando que ganhei 80 mil reais. Ele pede uma senha que está escrita no texto. A base da sua mensagem, Carla, aqui é uma senha de identificação. A senhora pode me informar, por gentileza, linda. A senha é 99.999. Dona Carla, a senhora está falando do estado de Paraná, não é isso? Isso mesmo, do Paraná. Carla, a senhora pode me comemorar, tá ok? Conte aqui no nosso computador, que a senhora está sendo a quinta ganhadora do estado do Paraná, do programa do Gugu, do quadro Sonhar, mas o sonho, recebendo o prêmio de 80 mil reais, correto? 80 mil? Por várias vezes, a ligação é transferida para outras pessoas, que se dizem de departamentos diferentes. Eles envolvem nomes de empresas conhecidas e dizem que é preciso eu ir até um banco próximo para conseguir receber o dinheiro. Quando chega lá e sente o caixa eletrônico, a senhora vai retirar o seu primeiro extrato. Nesse extrato que a senhora retirar, vai ser hora, data e minuto, que a senhora acaba de chegar para receber o seu prêmio. No segundo extrato que a senhora imprimir, vai imprimir com o símbolo da Rede Record, o brazão da Polícia Federal e o valor de 80 mil reais de ser quitado em sua conta, correto, não é, Carla? Foram 20 minutos tentando me convencer a ir ao banco. E ainda por cima, com o celular sempre ligado. Essa ligação não poderá ser desconectada, até que a senhora imprime o seu comprovante, porque essa ligação é gravada, é rastreada pela Receita Federal, a ANATEL, o Socorro e os auditores do nosso programa, correto, não é, Carla? Correto. Mas de onde você está falando? Então, a partir do momento que a senhora... Pronto, nós estamos falando aqui de São Paulo, correto? De São Paulo? Mas o código do telefone que eu liguei é 85? Pronto, senhora, porque esse número 85 que a senhora está vendo, esse celular, é o número de piada X. E finalmente, quando digo que trabalho na emissora, eles encerram a ligação. A senhora achar que é algum tipo de brincadeira ou algo parecido, é uma praticação de conexão com a sua ligação, tudo bem, dona Carla? Então a Rede Record agradece e tenha uma boa noite, tudo bem, dona Carla? O delegado de polícia de Maringá conta que muitas pessoas caem nesse tipo de golpe. Depois que seduzem o suposto premiado, os bandidos o convencem a depositar dinheiro em uma conta bancária, que sempre fica aberta por poucos dias. As pessoas têm que ignorar isso aí, não dá bola, porque isso nunca acontece, né? E não tem um telefone para você retornar a ligação. E mesmo que você retorne, aquele telefone que eles vão lhe fornecer, já é de alguém no grupo deles. Então, não vai resolver. Outra coisa que acontece muito é aquela telefonema dizendo que tem um familiar que está sendo sequestrado, que está sob o domínio dos marginais, casos que tem um parente que está acidentado na rodovia. Então, isso aí tudo tem que ignorar, não tomar conhecimento disso aí. Mas, restando a dúvida, que é normal, porque as pessoas ficam na dúvida, procura a delegacia para uma orientação. Para João, essa foi só uma experiência. Ele já sabia que não existia promoção alguma. Seria bom se o prêmio fosse verdade. Mas, como o próprio João disse... Quando a oferta é muito boa, você não desconfia, né? Ai, 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 como é que tem malandro para tudo, né, meu? É aquilo que a gente fala. Tem gente que ocupa a mente para trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as continhas. E tem aquele malandro que fica arquitetando para passar os outros para trás. Entendeu? Você viu quanta miguelagem, quanto papo furado que ele jogou no meio da conversa, falando que ele era da TV e a Rede Record agradece. Entendeu? E, mano, para com isso, meu. Que isso sirva de alerta, porque volta e meia tem gente aqui na televisão com celularzinho na mão. Olha aqui, Léo Júnior, eu recebi a mensagem aqui. Sai fora, sai fora. Isso não se sabe se vem de algum presídio, qual que é a jogada. Mas isso não procede. Não é assim que funciona. Você viu a Polícia Federal, o PROCON, envolve todo mundo, para dar credibilidade, para dar peso. E como está falando de algo que você vai ganhar de 80 mil, que é um capilézinho bom, o cara se anima. Lógico, é. Fica iludido. Fica empolgado. Não caia nessa. Outra é o que o doutor Osledo falou, negócio de sequestro. Alô, você tem uma filha, com o nome de Camila, é. Fica esperto, que ela está aqui comigo. E aí uma doida grita lá na gravação. Pronto, o cara é indóida. O cara é indóida. Já pensou se chegou uma ligação dessa lá e manda agora ir? Pelo amor de Deus. Indóida todo mundo. Para com isso.